Comuniquei a presidente que ia, no dia da mentira, pegar o governo na mentira. O João Russo. Estava faltando 60 itens. 60 itens. Maior do que a nossa última visita. E eu fiz na sala, lá embaixo, um apelo ao vice-governador, que na minha opinião, teria todas as condições políticas, porque eu tenho certeza, aí se socorra da Assembleia. Porque, às vezes, os técnicos têm as boas ideias, mas não conseguem ter a força política para implementar. Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Já deu a resposta. E do líder do governo. E do líder do governo está dizendo que não tem a resposta.